Quem fez o primeiro agrado pra mamãe foi Alex Mineiro, depois do cruzamento de Renato. Dona Maria foi de maio, né? Já que hoje é o dia das mães aí, desejar esse gol pra ela. Cabinho, que pediu a oração, conseguiu a graça, um a um. Até em casa tá sempre torcendo, a gente sempre caminha lado a lado, né? E ela pediu. Eu que não tenho essa craque de fazer um gol, eu acho que tá mais que dado pra você, mãe. Dada a mãozinha divina, veio o empurrãozinho de Zé Luiz em Marcelo Ramos. Pênalti que Rogério bateu e fez dois a um. Alex Mineiro acertou a trave para o desespero de Dona Maria Flor. E logo depois, Quirino fez o mesmo. Mas tranquilidade teve o meia-tucho, que bateu direto a falta e enganou o goleiro Fábio Costa. Dois a dois. Realmente eu lamento, mas reconheço o valor do Atlético Mineiro. Não foi um resultado bom, não. Foi uma consciência que tivemos 15 minutos de, talvez 20 minutos segundo o tempo de pane. Mas a gente sabe que o futebol tem que persistir. E aí